E aí galera, dica rápida aqui Eu ando vendo aí nos relatórios aqui, tanto da fenda, quanto nos eventos como o meu nome Campo Antigo, entre outros Aqui a galera anda com o talento das tropas aqui, muito baixo, beleza? Eu já tenho um vídeo no canal aí ensinando a estratégia que eu utilizo aqui, certo? Mas basicamente, eu gasto até um determinado custo Por exemplo, aqui o custo ficou em 40, eu paro Aí eu vou aqui e procuro, por exemplo, outro talento aqui que eu quero subir E olha quanto é que tá o custo Vê se tá abaixo de 40 Aí se tiver assim, por exemplo, 35 que eu quiser subir Aí eu vou lá e subo, tá entendendo? Mas no máximo até custo 40 E ia depender de quantos K de heraldica eu tenho Tem uma lei de 18K de heraldica, certo? Aí, esse vídeo aqui é um vídeo rápido, certo? É só pra dizer onde você pode arrumar essas heraldica aqui Sem prezar comprar pacote Eu tenho isso aqui sem comprar, certo? Eu sei que nem todo mundo, assim que nem eu Pode receber presente do rei lá com aquelas 800 Ou 1K de heraldica Eu sei que nem todo mundo recebe Até porque os presentes são limitados Mas mesmo sem isso Dá pra você subir isso daqui Diariamente, eu subo todo santo dia Eu subo até um determinado custo Pode ser 40, pode ser 35, pode ser 50 Depende de quantas heraldicas eu tiver acumuladas, certo? Onde você pode conseguir heraldica Hoje no jogo 2020, certo? De maneira fácil Fácil Certo? De maneira fácil E sem Ter grandes perdas, né? Se você jogar de forma inteligente Não vai ter grandes perdas, não O primeiro ponto aqui é o Cadê aqui? O mar misterioso, certo? Tem uma missãozinha aqui Que ela abre de vez em quando Essa missão aqui, ó A guerra De não sei o que aí, certo? Ela abre de vez em quando Aí todo dia É uma fase de alguma coisa Certo? Ontem foi atacar o O dragão lá Que aparece lá Perto do centro do mapa Lá no mar Hoje foi coletar recursos, certo? Se vocês forem somar aqui Dá uns 800 aqui, ó Os baúquinhos O último dá 400 É... Você só... Pra pegar todos aqui Você só tem que coletar Tudo level 5 Se não tem o cristal negro Level 5 Coleta do branco Level 5 Lá na frente Você vai precisar do branco mesmo O que importa é você pegar Todos, certo? 400 ali Mais 300 aqui E eu acho que a primeira aqui Dá... A primeira ou a segunda Que dá 100? Essa daqui, ó Certo? Ou seja, 800 de heraldica aqui Só nisso Hoje Ontem Mais 800 Aí já dá 1.600 Se eu não me engano Aqui ele passa por todas Tem fase de coleta Tem fase de Atacar o boss Parece que tem fase de Matar monstro também Matar inimigo Certo? Às vezes eu só não consigo Pegar todas as Matar inimigo Porque aí depende Alguém me atacar Ou eu achar algum alvo Para atacar Então Às vezes eu só não pego Tudo no de inimigo Mas Mesmo aí 800 de heraldica Por dia Já é muito Certo? Aí Segundo lugar Veia mineral Certo? Veia mineral Você vai lá fazer os pontos Independente do número De ponto que você fizer Galera É limitado Você vai conseguir No máximo Aqui Ponto de troca Aqui Vai conseguir No máximo 50 mil Certo? Aí aqui Você pode trocar As terretas Desesperadas Por heraldica Só que aqui Normalmente eu troco Por pedra de pesquisa Porque não compensa Trocar esses pontos Por pedra de pesquisa Certo? A heraldica Da veia mineral Que compensa É a do rank Cadê? Esses são os reinos Aí que a gente pegou Dessa vez É a do rank Certo? Tanto a Individual Aqui Vocês somarem Aí Só em fazer Os 20k De ponta Aí Já dá 1.500 Aqui Mais Mais 500 Aqui 2k Certo? 2k De heraldica Só em fazer Os 20k De ponta Aqui Então Quando você Qualquer rank Que você ficar Aqui Mesmo que ele seja O negócio Tá bugando Aqui Mesmo que ele Não seja um rank Tão bom Deixa eu descer Aqui Lá Pra baixo Lá pro top 50 Pronto Você se esforçar Um pouquinho Você fica no top 50 Dependendo do seu Reino Claro E novamente Quem tiver Num reino Que é muito além Do que você pode acompanhar Mude de reino Se quer jogar De forma inteligente Se quer sobreviver Se quer continuar Jogando E desenvolvendo Castelo E tendo a chance De desenvolver Vá pra um reino Onde você É Tem um castelo Competitivo Onde você Possa participar Das coisas Onde você Possa atacar Onde você Possa defender Onde você Possa fazer os Eventos E ficar bem Colocado Campanha do dragão É Cavaleira das trevas Via mineral Ou seja Kvk Tudo isso Vai É Atingir diretamente O seu objetivo E o seu desenvolvimento Por exemplo Aqui ó Tu ficou top 50 Tu já leva Mais um K300 Um K300 Ali Mais os 2K Aqui já dá 2K300 Mais 800 Por dia Nesse evento Aqui Que toda semana Tá abrindo Certo Então A minha recomendação É Acumule Acumular Em 5K De heraldica 10K De heraldica Certo Consuma De forma inteligente Que nem eu falei É O quanto Você vai consumir Por dia Por exemplo Você pode botar Um valor fixo Por dia Eu vou consumir 500 de heraldica Por dia Quando você for clicar No botão aqui Se tiver em 50 Você vai consumir 500 Você vai clicar 10 vezes No 50 Só que você sabe Que o custo Vai aumentando Então Faça as contas De modo que A entrada A entrada de heraldica Seja igual Ou superior Ao seu consumo Diário É que nem Guardar dinheiro Se você recebe Mil reais Por mês De salário E gasta 900 Sobrou 100 Certo Então Essa é a mesma Ideia que você vai fazer Para a heraldica Tentar gastar menos Do que o que está entrando Se você não consegue Desenvolver bem Nos eventos Você gasta menos Mas sobe Diariamente Ou seja Todo dia Você vem aqui Nem que Você só possa Dar um clique Aqui Por dia Mas você não consegue Fazer os outros eventos Você só pode dar um clique Aqui por dia Mas vem e dê um clique Aqui por dia Por exemplo Está entendendo? Ou seja É que nem Guardar dinheiro Outra sacada Que eu fiz Eu avisei Que ia fazer E hoje Eu estou Usufruindo disso Certo? É aqui no banco Eu tenho 2M de gold Certo? Todo mês Isso aqui Está me gerando Aqui 72K e 400 Aqui de cada um A mais Do valor investido Ou seja Está 144K e 800 Ou seja A cada 30 Eu saco 140 mil De ouro Sem gastar Nenhum Dos 2 milhões Lá que eu tenho Eu vou sempre manter Aqueles 2M ali Certo? Eu tenho mais ouro Aqui Mas ele não deixa Eu botar mais 1M lá Certo? Rapaz Está com o tempo Que eu tentei Mas eu vou tentar Aqui de novo Ver se ele deixa Eu botar mais Eu tenho uns 100K ali Você só pode ter 2 produtos É isso mesmo Ainda não atualizado não Pronto Aqui ele me rende 140K Ou seja Eu estou fazendo com gold A mesma lógica Que eu faço com dinheiro A mesma lógica Que eu faço com a Heraldica O que? Gastar menos Do que está entrando Aí você vai acumulando Vai acumulando E esse acúmulo Você pode utilizar De forma inteligente Que nem eu estou usando Aqui Tanto o gold Quanto a Heraldica Certo? E basicamente é isso Galera Eu acho que eu até Me alonguei um pouco Aí fui bem redundante Certo? Mas esses são Os 3 lugares Que mais dão a Heraldica E de maneira mais fácil Como o ponto A envio mineral Já tem vídeo Já tem vídeo no canal Aí Beleza? Como fazer Esse negócio aqui Na prática Já tem vídeo Que eu gravei Eu fazendo Na prática A questão lá Do custo Certo? Então Como fazer Aí não tem segredo Certo? Você vai ler Aqui o que é a missão E vai tentar Fazer tudo No máximo Por exemplo No dia de coleta Você não pega O último baú Se você perder Uma Se alguém Atacar Numa level 5 Você perder Ela Você já não Pega O último baú Então é Menos 400 Heraldica Ou seja Foque em Pegar esses baús E não necessariamente Em pegar o ouro Lá que você está Presente Se é o negro Se é o branco Não importa Se vai pegar cristal Não importa Pegue sempre a coleta Do leve mais alto Para pegar todos os baús Certo? E é isso aí galera Eu estou de escudo aqui Porque ativaram O escudo da aliança Então Está tranquilo Valeu Essa aqui é a dica rápida